Música A semana foi dedicada àqueles que contribuíram para que o Superior Tribunal de Justiça se tornasse a casa do povo. Foram dias de cultura, lazer e informação para eles, aposentados e pensionistas do STJ. Quando um pessoal aposenta, geralmente não tenta não vir voltar mais para cá. Então a gente tenta trazê-los de volta, homenageá-los, trazer umas atividades diferentes para eles fazerem. Geralmente o pessoal aposentado não tem muito tempo livre, então traz para cá para fazer as atividades. O objetivo da semana é chamar para o recadastramento humanizado. Ele é feito durante todo o mês de maio. Desde 2011, o Tribunal de Contas da União adotou esse tipo de recadastramento e conseguiu fugir do ato burocrático. Uniu responsabilidade com diversão e o STJ não poderia ficar de fora. Esse é o segundo ano, então está muito no início e com o passar do tempo eu acredito que o número de participantes vai aumentar consideravelmente. A oficina de redes sociais foi um momento para os aposentados e pensionistas conhecerem mais sobre as páginas de relacionamentos, como o Facebook e o Instagram. O apoio foi da Camila Lima, servidora da Sessão de Educação à Distância. Você poder compartilhar com outras pessoas ou o seu gosto, ou alguma coisa legal que aconteceu contigo. Além de oficinas, as tardes foram recheadas com palestras. Em especial, a que falou sobre o segredo da eterna juventude, de Wallace Gadelha Duarte. A calma é irmão do simples. E o simples resolve tudo. Mas tudo na vida, às vezes, consiste em não se ter nada. Em época de crise, é bom ficar de olho nas contas. Por isso, a palestra sobre educação financeira prendeu a atenção de quem acompanhou a exposição de Sartre Gonçalves Santos. Depois dos números, música brasileira. No fim, uma homenagem aos aposentados de 2015, numa bela tarde promovida pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde. É uma oportunidade de valorizar, né? A gente trabalhou aqui durante mais da metade da nossa vida. E a gente ter essa possibilidade de estar aqui sendo homenageada. E esse ano, então, eles foram surpreendentes. Débora estava lá em Maceió. Deu uma pausa na viagem. Fez questão de participar das atividades. É importante porque quando a gente aposenta, normalmente o órgão esquece da gente. A gente esquece o sangue que a gente deu aqui, na nossa casa. E o STJ já é a segunda vez que eles chamam os aposentados para poder fazer um trabalho. Música Música Música